São as operações de crédito que o governo tem realizado com instituições como a Caixa. Muitas críticas. O senhor falou que o relatório do Tribunal de Contas vai ser rechaçado pelo governo do Estado. Não é rechaçado, é refutado os pontos com base nos nossos argumentos, dos nossos técnicos. Respeitamos o trabalho feito pelos técnicos do Tribunal de Contas, mas os técnicos do governo, igualmente competentes, concursados há dezenas de anos, rebatem todos os pontos. E, portanto, os magistrados, diante de relatórios completamente catagônicos, farão o seu juízo, formarão a sua convicção e tomarão a sua decisão. Estamos absolutamente confiantes que todos os procedimentos adotados são absolutamente legais, cotáveis, coerentes com a prática que sempre foi feita e serão definidos os nossos esclarecimentos em relação a todos os pontos apresentados. Secretário, esses esclarecimentos foram encaminhados à Caixa. Quando é que essa segunda parcela desse empréstimo deve chegar ao Piauí? Não, não há nada que impeça do ponto de vista do Tribunal de Contas, do ponto de vista do Justiça Federal. Estamos aguardando a análise da prestação de contas da Caixa Conome, espero que seja bem breve. Muito obrigado.